Opa, e aí? Fala aí seus lindões. Olha eu aí de novo, tropa. Mais um videozão insano no canal. E hoje, tropa. Infelizmente, vim trazer uma notícia muito triste aí, né? Que aconteceu hoje. Tava ali no YouTube, assistindo meus vídeos, tentando aprender uns conteúdos, né? Aí do nada, tô ali, daqui a pouco eu olho. Piozinho foi hackeado. Falei, será? Não é possível. De novo? Fui ver a data do vídeo e falei, agora? Não é possível, mano. Piozinho de novo hackeado, tropa. Temos 100 mil pessoas hoje, 100k. Obrigado, todo mundo que colou. Na internet tava trolando muito, a live caiu várias vezes e voltou. Mas amanhã eu já resolvi isso, mas não tinha como eu passar sem agradecer você. Cara, isso ia ser muito foda, né, tropa? Bater 100 mil pessoas simultâneas assistindo. Eu quando eu fazia live, batia 10 pessoas assistindo, eu já ficava como? Feliz, sorriso na testa. Quem assistia e quem me acompanhava lembra. Imagina, 100 mil, tropa. 100 mil simultâneas. O canal dele tava bombando, tinha voltado de novo. Aí na noite que o cara tava agradecendo. Felizão da vida, que tinha pegado 100 mil simultâneas. Tem uns cabra safado, vagabundo, tio. Já tá sabendo no meu canal, já. Tô com essa voz aqui, porque eu acabei de acordar mesmo, tá ligado? Não, eu já fui hackeado uma vez, desse mesmo jeito. E o que fodeu meu canal foi o tanto de denúncia que eu recebi. Não denuncie o meu canal, por favor. Tá? Nós vamos resolver isso. Só não faz que nem a primeira vez. Se vocês denunciarem, meu canal não volta mais. Eu vou, quer dizer, o feed dele não volta mais. Foi um inferno pra voltar o feed do meu canal, mano. Complicado. Mas aí, topa. Pega a dica aí que o Puzinho falou aí, ó. Não denuncie o canal dele, não. Sei que o meu vídeo não vai chegar tão longe. Mas os poucos já que ajudar ele aí. Não sei se ele recuperou até esse horário. Até o horário que o vídeo foi postado. Mas enfim. Porra, mano. Toda vez, véi, que o canal começa a dar bom. Foi a mesma coisa da última vez, chat. Quem lembra? Pô, nossas lives pegavam 200, 300 mil pessoas todo dia. E aí, eu fui hackeado, né? Voltar, volta, tá ligado? Só que quando volta, mano. Quando voltou, minha live não tava pegando nem 20 mil pessoas, mano. Aí custou, mano. Custou voltar a pegar. Ah, rapaziada. Por que o YouTube, mano? Eu já expliquei isso pra vocês. Não é plataforma de live, mano. É plataforma de vídeo. E aí, mano. Ontem, né? Por coincidência, eu bati 100k de novo. E aí, hoje eu sou hackeado. Toda vez que as coisas começam a dar bom, assim, pra mim. Muito... Muito P, né? Tropeza que aconteceu, né? Complicado. Mas, tropeza. Essa onda de vir, de hackear canal de grande, de famoso. Já tá vindo um bom tempo, né? Essa arc investe aí, direto tem isso, né, tropa? Oi, YouTube. Bora acordar aí, né? Tá vendo aí esses canais aí? Todo hackeando um monte de canal grande. E aí, meu filho? Vai fazer nada? Não dá pra entender esse YouTube, né, tropa? O YouTube tem acesso todo na nossa conta. Mas, sei lá. Eu também, tropa. Eu tenho mó medo de acontecer isso. Eu não clico em link nenhum. Não entre em nada. Não boto meu e-mail em lugar nenhum. Porque, cê sabe, né, tropa? Hoje em dia, tem uma onda demais. Eu já tinha um Facebook hackeado. Hackearam uma página tão grande de um colega meu. Então, eu já sou muito atento com isso. Demais, demais mesmo. Agora, imagine, tropa. Eu perdi esse canal meu aqui. Que eu lutei aí. Tá aí dois anos aí. Não tá dois anos direto, né? Mas, muitos tempos aí fazendo live. Praticamente um ano e pouco fazendo live direto. Agora, trazendo mais conteúdo diferente. Vídeo pra vocês. Tentando inovar com canal de opinião. Com os vídeos sobre Free Fire e tudo. Imagina, tropa. E eu perdi o meu canal. Que eu tanto batalei. Que eu tanto lutei. E vocês me acompanham aí. Não há um canal gigante. Mas, pô. Só eu e Deus sabe o tanto que eu sou aí pra ter esse canal, tropa. Não só pra mim que é importante, né, tropa? Pra todos aí que fazem conteúdo. Que usam o canal aí pra ter uma renda. Até mesmo que gostam de fazer. Imagine. Você do nada. Um dia você tá lá. Batendo várias visualizações nos seus vídeos. Na sua live. E outro dia acordar com a notícia que você foi hackeada. Ainda mais. Mais de... Inclusive foi hackeada mais de não sei quantas vezes. Imagine. Tristeza de você perder seu canal. Se for uma pessoa, tipo, de um canal pequeno. Que não tem tanta assistência ainda. Aí fica complicado, né, YouTube. Bora acordar, YouTube. Isso é muito doloroso, né, tropa? A gente se conquistar o público. Tem um carinho grande com o público. Tem um canal que você batalhou pra conquistar. E o cara vem e te rouba. Só Deus sabe o que a gente passa, tropa. Só Deus. Hoje, rapaziada, com o dinheiro eu consegui fazer uma compra aqui. Meu Deus, velho. Vou mostrar pra vocês. Sabe o que eu tô tomando aqui? Caputino, mano. Quem diria que um dia eu ia tomar caputino de manhã cedo? Puta que eu pariu. Olha, gente. Olha o que eu consegui comprar, rapaziada. Dá uma ligada na minha geladeira, velho. Mano, eu ia comprar muita besteira, sabe? Pra mim isso aqui, velho, é um sonho, tá ligado? E hoje eu poder abrir a geladeira aqui, abrir meu armário, tudo cheio. Pra mim, velho, não tem preço, entendeu? Não é nem o papo de ostentar, não. É papo de estar feliz mesmo. Porra, rapaziada. Depois de ver isso, não precisa imaginar, né? A felicidade dele. Meu piozinho todo, né? Quando começou a crescer o canal, começou a conquistar as coisas. Eu ainda não ganho nada, mas tô na luta aí pra ter, sei lá, um dia aí. Conseguir viver disso, né, tropa? Mas só de pensar. Pode ver esse vídeo, tropa. Não tem como, não tem como, né? Não doer, né, tropa? O que aconteceu com o piozinho? Então, o cara que batalhou muito, bateu seu canal. E o cara vim roubar ele, né, tropa? Mas enfim, né, rapaziada? Mais um vídeo aí. Espero que o piozinho recupere seu canal, né? Tá logo aqui, aquelas lives insano de GTA. E é isso, tropa. Ah, não esquece de seguir no Instagram, lá, tropa. Fechou? Um abraço e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau. 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 Tchau.